Esse programa é livre para todas as idades. Boa noite, Beltrão. Boa noite, Sudoeste. Boa noite, Paraná. Está no ar o segundo edição regional desta quarta-feira, dia 24 de maio, diretamente da capital da imprensa para toda a cidade de Francisco Beltrão, todo o Sudoeste do Paraná que nos acompanha. Obrigado pela sua companhia. Vamos ver quais são os destaques do segundo edição regional de hoje. Beltrão é uma das melhores cidades do país para envelhecer. Começam as obras para transformar o antigo 24 Horas em centro de saúde da Cidade Norte. STJD marca a data de julgamento do caso Grêmio Maringá. Vamos falar de saúde. Já começaram as obras para transformar o antigo 24 Horas em centro de saúde da Cidade Norte. A previsão é que o local seja reaberto até setembro. O antigo 24 Horas ficou definitivamente no passado. Das antigas instalações, só sobraram as paredes. Operários trabalham para que o prédio receba o centro de saúde da Cidade Norte. Instalações, portas, janelas, pintura, tudo está sendo trocado. O barulho da furadeira faz eco pelos corredores. Na hora de fazer a reforma, o que foi verificado? Que a gente teria que mudar o que? A estrutura física na parte elétrica, hidráulica, né? Que a gente tinha bastante problema com infiltração, algumas tomadas que não funcionavam mais com o decorrer do tempo lá que estava antigo. Problema de infiltração tanto de parte de esgoto como da chuva, quando chovia demais, chovia mais dentro do que fora. A secretária explica que o atendimento no local vai unir procedimentos de um posto de saúde normal com o pronto atendimento. Porém, o funcionamento não será 24 horas. A princípio, segundo ela, entre 7 da manhã e 11 da noite. Então, assim, a gente reformou pensando em que? No atendimento daquela população que tem uma crise aguda, vamos dizer assim, uma dor de garganta forte, uma febre, uma dor de barriga, algo que não é uma urgência, mas também não tem como esperar no atendimento no posto. O centro de saúde deve ter também um centro cirúrgico para pequenos procedimentos e uma ala para atendimento odontológico. A previsão é de que tudo fique pronto até setembro. O centro de saúde deverá atender entre 120 e 150 pacientes por dia e também deve ser referência em pediatria. Então a gente vai fazer um atendimento que tenha a cara mais de uma criança, a parte humanizada do atendimento. Vamos montar uma brinquedoteca, um parquinho no meio e tentar colocar um pediatra em todos os turnos lá para o atendimento diferenciado a essa criança. A reforma deve custar R$ 480 mil. A farmácia municipal foi instalada provisoriamente ao lado, no posto de saúde do Pinheirinho, mas deve voltar ao prédio anterior em até três meses. A SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, mudou de endereço e agora passa a atender no antigo Mãe Paranaense, na esquina das ruas Tenente Camargo e Maranhão, próximo ao centro. Hora do intervalo, mas o Edição Regional está só no começo, tem muita notícia para você, a gente volta já. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Robert aqui da Leve Calçados e trago para você a semana imbatível aqui da Leve Calçados. Toda linha de botas com preços e prazos extraordinários. Você tem que vir para a loja para conferir. Olha só, o prazo está em 10 pagamentos no seu crediário, aquele que você paga na folhinha. Você que não tem crediário, não se preocupe, nós abrimos o crediário para você e parcelamos em até 10 vezes. No seu cartão, em 12 pagamentos. E claro, preço, prazo e negociações diferenciadas, você vai negociar diretamente comigo. Vem para a Leve que com certeza vai fazer o melhor negócio. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua família. E já saiu o ganhador do HB20 zero quilômetro. É o seu Benedito dos Santos, lá de Guarapava. Parabéns e claro, vem para a Leve Calçados que aqui, com certeza, você compra para toda a sua família e faz um ótimo negócio. Francisco Beltrão Para essa turma, não há tempo ruim. Faça chuva ou faça sol, ficar em casa descansando não é uma opção quando se pode frequentar as matinês do Centro de Convivência dos Idosos. As atividades oferecidas pelo poder público e principalmente a disposição desse pessoal são alguns dos motivos que fizeram Francisco Beltrão figurar entre as melhores cidades para se envelhecer no Brasil. O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, elaborou o chamado Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, em que Beltrão figurou na 37ª posição no país. E tudo o que o estudo apontou é confirmado por quem vive aqui. O Beltrão para idoso tem muita coisa, né? Porque eu vim de Santa Catarina e meus filhos moram tudo lá, eles querem que eu bordo. Por enquanto, não bordo. Enquanto eu estiver caminhando, eu não bordo. Porque aqui, para idoso, eu acho que é um dos melhores lugares. A pesquisa considerou sete variáveis, como os cuidados de saúde e bem-estar, finanças, habitação, trabalho e cultura. Com esses dados, apresentou as 40 melhores pequenas cidades para envelhecer no Brasil, e que também inclui nossa vizinha Pato Branco na 11ª colocação. A dona Catarina é daquelas que não consegue ficar parada. E um exemplo de como manter-se ativo pode ajudar quando a idade começa a pesar. Claro que eu gosto, eu gosto e é bom. A gente sabe que é bom para a gente. Porque o tempo que a gente fica sem academia, o problema do corpo da gente, portanto, que se movimenta e tenta fazer em casa, nunca é como na academia. Eu não conseguia nem me ajoelhar, nem se eu falava na igreja, nem me ajoelhar, não podia. E com a academia aqui, e outra gente, eu já tenho muita gente aqui que me conhece. E a gente aumenta bem mais a companhia, a amizade. E é um lugar onde a gente se desparece. Um dos indicadores de maior destaque em Beltrão é a saúde, já que o município é o segundo em quantidade de equipamentos para diagnósticos e está entre os cinco com maior frequência de internações de alta complexidade. Envelhecer em uma pequena cidade é o sonho de muita gente. Aqui em Francisco Beltrão, por exemplo, existe até o condomínio do idoso, onde pessoas da terceira idade de baixa renda são acolhidas e ganham um lar. E apesar das inúmeras atividades destinadas aos idosos, o poder público quer aumentar ainda mais a assistência ao pessoal da melhor idade. Nesse momento nós temos para oferecer as oficinas de teatro, ginástica, de artesanato, de dança também. E estamos trabalhando para cada vez mais ampliar os idosos, ter uma qualidade de vida melhor, fazer mais atividades para ter uma qualidade de vida melhor. Contribui que eles venham, encontram pessoas, saiam de casa, saiam da depressão, saiam da tristeza, que eles reencontrem amigos também. É muito gratificante você ver as pessoas dançando e de repente se olhar e se reencontrar. Em Francisco Beltrão existem quase 9 mil pessoas acima de 60 anos e ao menos um terço delas participa de um dos 48 grupos de idosos existentes na cidade interior. Um índice alto e que justifica a qualidade de vida de quem já passou dos 60, mas não quer ficar parado. Não pisque a sua televisão, não mude de canal, porque o Edição Regional volta em instantes. Aplique seu dinheiro na Cressol E viva! A gente cuida do resto pra você. Aplicação programada para o dia que você escolher e o seu dinheiro sempre... Rendendo! Aplicar na Cressol é pensar no futuro. Fazer seu dinheiro crescer com segurança até alcançar seus objetivos. Cressol. Juntos somos fortes! Vamos falar de esporte agora. Aquele caso envolvendo a portuguesa londrinense e o Grêmio Maringá, que suspendeu os jogos do Grupo A da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de Futebol, pode estar perto de uma resolução de um desfecho. Isso porque o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, deve colocar o caso para julgamento amanhã, quinta-feira. O caso envolvendo o Grêmio Maringá e portuguesa londrinense deve, enfim, ter uma decisão final para que a competição seja retomada. Inicialmente, havia uma previsão de que o caso levasse até um mês para ser julgado, mas devido à paralisação do campeonato e o prejuízo causado às equipes, a pauta foi colocada entre as prioridades no Tribunal Desportivo. Ao término da primeira fase, quando foi rebaixado para a terceira divisão, o Grêmio Maringá ingressou na Justiça Desportiva do Paraná, alegando que a portuguesa londrinense escalou um jogador de forma irregular e, com isso, conseguiu uma medida cautelar impedindo que os jogos fossem realizados até decisão em última instância. Mesmo perdendo duas vezes no Tribunal Paranaense, a equipe investiu no STJD e, agora, uma decisão final sobre o caso deverá ser proferida para, então, o campeonato ser retomado. Enquanto no Grupo B, Paranavaí e Maringá disputam, na última rodada, uma vaga na final, que também dá direito a uma vaga na primeira divisão, No Grupo A, nenhuma partida foi realizada. Caso seja mantida a tabela, União vai enfrentar Irati, Operário e Portuguesa Londrinense, em turno e retorno, por uma vaga na primeira divisão do próximo ano. E o Edição Regional vai ficando por aqui. Vem aí o Dereli Viana com as notícias do setor policial, Diário da Informação. A partir das 7h45 tem as notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Amanhã, às 7h da manhã, Matheus Viana apresenta o Notícias da Manhã e eu volto meio dia e 15h com o primeiro Edição Regional. Obrigado pela companhia. Quer ver ou rever alguma reportagem? Acesse lá a nossa página no Facebook, TV Beltrão ou site tvbeltrão.com.br. Descanse, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.